Estamos de volta agora com uma boa notícia para você que acompanha a TV Sorocaba SBT e que é fã do Luan Santana. O cantor vem para Sorocaba no dia 25 de novembro para fazer um super show. Ele quer um grande sucesso, né gente? E tem uma promoção que pode te colocar em cima do palco, é isso mesmo? Nós vamos sortear em nosso Facebook quatro pares de convites e os ganhadores poderão assistir ao show bem pertinho do cantor. Os sorteados vão assistir a apresentação diretamente do palco dentro de duas caixas que compõem o cenário como se fossem áreas reservadas. Incrível, né? Já pensou assistir ao show e ainda poder interagir com o artista? A TV Sorocaba SBT vai proporcionar isso então para você. E olha, a promoção já está valendo, então corre lá para o Facebook e se inscreve. A promoção vai até o dia 24 de novembro, que é véspera, né? Do show. Menor de idade, vale lembrar, pode participar sim, mas se for sorteado vai precisar ir acompanhado de um adulto, né? O nosso Face é muito fácil, facebook.com.br tvsorocaba. Boa sorte aí para você, viu? Agora a gente muda de assunto porque muita gente vai emendar o feriado do dia 15, terça-feira, né? E aí o movimento nas estradas aumenta. Vamos conversar agora com o nosso repórter Pedro Torres, que está lá na rodovia Raposo Tavares. Boa noite, Pedro. A gente já pode dizer que o movimento para essa sexta-feira já aumentou aí na rodovia? Boa noite, Jaya. Boa noite a todos que acompanham a Noticidade. A nossa equipe está na altura do quilômetro 100 da rodovia Raposo Tavares. E a gente pode observar que, por enquanto, o movimento é tranquilo. Claro, há um fluxo intenso de veículos, mas a gente percebe que, por enquanto, não há congestionamento. O motorista que sair agora aqui da região de Sorocaba, da nossa região, com destino principalmente à capital, ao litoral, encontra um tráfego tranquilo. Como eu disse anteriormente, aproximadamente 600 mil veículos são esperados nesse sistema durante o feriado. A polícia rodoviária realiza já uma operação especial para essa época. E eu estou ao lado aqui do tenente Mário Machado Júnior. Tenente, boa noite. Ano passado e também no ano retrasado, o feriado caiu no final de semana, sábado e domingo, respectivamente. Nesse ano, o feriado terça-feira, muda de que maneira o trabalho da polícia? Boa noite. Realmente, nesse ano, com o feriado caindo num dia de semana, o feriado se prolonga e as pessoas tendem a se esparçar na volta à casa. Então, para nós, é um pouco melhor essa situação. A nossa operação modifica um pouquinho nesse aspecto. Tá certo. Há uma expectativa de maior movimento no sistema durante o final de semana? Qual o dia mais precisamente, tenente? Olha, hoje à noite, com certeza, o fluxo de veículos já está aumentando. Nós também temos um aumento amanhã e na segunda e na terça, um aumento visível. Tivemos registro de fortes pancadas de chuva na tarde de hoje. Ontem também, alguma ocorrência de destaque por conta dessa condição? Ontem, infelizmente, nós tivemos alguns acidentes registrados, porque as pessoas, com a pista molhada, se esquecem de que a velocidade tem que ser reduzida. Não importa a velocidade da via, ela tem que ser reduzida. Hoje, tranquilo? Hoje, felizmente, tranquilo, não tivemos nenhum acidente ou incidente. Então, é bom destacar os cuidados que o motorista deve ter sob essas condições, né, tenente? Até para evitar as colisões na hora da chuva. Como que o motorista deve proceder? Pista molhada, Pedro. O motorista já tem que reduzir a velocidade, aumentar a distância de segurança entre o veículo e outro. E, se for de dia, de qualquer forma, os faróis acesos, inclusive o farol de neblina. Tenente, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para a Polícia Militar Rodoviária. É bom lembrar também, já é a qualquer ocorrência, problema durante a viagem. O motorista pode ligar, sim, no telefone 190. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Pedro, pelas informações. É, o Pedro falou aí de registro, né, de pancadas de chuva. A seguir, então, você vai conferir aí os detalhes dessa chuva na nossa região, também a previsão do tempo. E você vai se emocionar com a campanha do Lar São Vicente de Paulo para arrecadar presentes aos idosos. Os detalhes daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta e, olha, mais um temporal atingiu a nossa região nessa tarde. Diferente de quarta-feira, ele veio mais cedo, né? Vamos ver agora algumas áreas aqui de Sorocaba que foram atingidas por essa forte chuva. Era por volta das três e meia da tarde quando o céu ficou encoberto por nuvens carregadas. A nossa equipe de reportagem esteve na Vila Assis e registrou imagens da chuva que acabou provocando alguns pontos de alagamento na rua Marquês de Itu, próximo ao Parque dos Espanhóis. Também temos imagens enviadas por telespectadores da chuva de granizo que atingiu os bairros Jardim Europa, Vila Aro e Além Ponte. No Jardim Guarujá, telespectadores também registraram alguns galhos de árvores que ficaram caídos pela pista e que foram levados pela correnteza. Este telespectador nos enviou imagens de um trecho da Avenida Itavuvu, que por pouco não ficou alagado. Na região do Central Parque, uma casa ficou destelhada e árvores foram derrubadas pela força do vento. Por causa dos transtornos, alguns moradores ficaram sem energia. Neste vídeo, podemos observar alguns fios elétricos em curto circuito, após serem soltos de um poste. No Jardim Arco-Íris, o cenário foi o mesmo. Casas destelhadas e árvores caídas. Uma delas acabou atingindo um carro que estava estacionado. No bairro Júlio de Mesquita, o todo de uma loja foi arrancado e tomou conta da calçada. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido, segundo o Corpo de Bombeiros. Chuva forte mesmo, né? E em Capela do Alto, um barracão que estava em construção acabou caindo. Nas imagens, a gente pode ver, olha só, os danos causados. Parte do muro da obra e o telhado foram destruídos. Várias placas de ferro ficaram espalhadas pelo chão. Segundo a Guarda Civil Municipal, apesar desses estragos aí, também não houve nenhum registro de vítimas. Ainda sobre o tempo, vamos ver então a previsão para este sábado. O sol aparece entre nuvens pela manhã e podem ocorrer aquelas pancadas de chuva à tarde e à noite em grande parte da nossa região. Amanhã em Sorocaba, a mínima prevista é de 18 graus e a máxima deve chegar aos 26. Vamos ver agora como fica o tempo em outras cidades. Em Itu, as temperaturas ficam entre 18 e 26 graus. Itapetininga tem a mesma mínima e máxima de 25. Jundiaí registra mínima de 19 e máxima de 27 graus. Piedade tem mínima de 16 e máxima de 24 graus. Falta quase um mês para o Natal. Por isso, o Lar São Vicente de Paulo está realizando uma campanha para arrecadar presentes para os idosos da entidade. Vamos ver. Qual o seu sonho? Cantar de repente? Pôr o papo em dia com um amigo de longa data? Temos muitos sonhos, não é mesmo? Mas o do seu João é muito mais simples. Mais simples e doce. Eu pedi um saco de barro de café e outra coisa pedi também, aquelas bolachinhas mais erros. Por que o senhor pediu isso? Ah, porque eu gosto de comer, adoro. De noite eu gosto de comer biscoito, adoro. O seu João é morador do Lar São Vicente de Paulo e uma iniciativa de voluntários poderá fazer o desejo dele se tornar realidade. A campanha Adote um Sonho de Natal encontrou padrinhos que se dispuseram a dar os presentes que os idosos desejavam. A ação vem sendo divulgada em uma rede social. O projeto já tem mais de 25 mil compartilhamentos. Tínhamos basicamente duas pessoas para responder todas as mensagens. E já no segundo posto a gente teve que pedir paciência, por favor, a gente vai conseguir responder todos. Mas todo o time teve que dar suporte para as respostas porque era muita gente perguntando. A campanha pretende dar presentes aos 91 idosos assistidos pela instituição. Entre os pedidos feitos pelos velhinhos estão bonecos, roupas, instrumentos musicais e até algo que, infelizmente, a gente não encontra para comprar. A amizade. As visitas são muito esporádicas de familiares. Alguns realmente nem têm visitas. São sozinhos no mundo ou se tem familiares, não aparece. Para chamar ainda mais a atenção dos internautas e fazer com que eles conheçam os idosos, o asilo incluiu nessa campanha fotos para lá de especiais. Os velhinhos foram clicados segurando plaquinhas que indicavam o presente que cada um deles gostaria de ganhar. Para esta assistente social, a ação mudou a vida do grupo. O lindo que foi, que quando eles viram que um estava lá com a plaquinha, né, aí formou já aquela filinha, aquela coisa de, não, vamos lá. Então, assim, foi muito interessante os comentários deles depois. Então, isso, assim, trouxe, assim, eu posso dizer que qualidade de vida para eles. O seu Sebastião também se inspirou em um caso antigo para realizar o sonho de voltar a se sentir em um estádio de futebol. E por falar em alegria, a dona Anícia, de 78 anos, não esconde o riso ao falar do sonho que pretende realizar por meio da ação. Ficar cara a cara com seu ídolo, o cantor Roberto Carlos. Amo de paixão as composições que ele faz, as letras são maravilhosas. Tem aquela Nossa Senhora, me dê a mão, aquela é de ouvir e chorar, mas eu gosto de ouvir. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. É, viu só, como um presente simples pode trazer muita alegria na vida de alguém. E essa edição termina aqui, a gente volta a se encontrar no programa Acesso Especial Bastidores do Teleton 2016, neste sábado, amanhã, às 10 para as 7 da noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau.